Música 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 . 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 Legenda Adriana Zanotto Hoje você vê como um professor, quem é o senhor? Você disse que a gente quer que você seja um professor. Você tem que ir ao senhor? E eu não acho que não esqueça que é um professor que se diz que eu estou a direção. Esse é um professor professor. E a você que não gostou? Você tentou falar com o professor que você precisa de um professor? Você não pode preferir mais um professor? Que eu não sei dizer que eu estava ouvindo. Em�nado, eu era um professor, eu era professor porque eu estava a mestreiro, mas eu estava vivenu. Ainda assim como a Piazca Mas o dia de diaspora Mas o dia, quais era? O dia da Piazca E o dia da quita E o dia da Piazca Luz de diaspora O dia da Piazca E00 Então agora O dia O dia A hora Eu vim no meu dia, eu estava no Vascov, eu estava no meu caso, para a Rússia. E eu estava no meu caso de viés com a Rússia do Vascov, Eu me isso queria mais tarde, eu tive um diazpor, eu estava no meu caso, eu estava no meu caso, eu não estava no meu caso, Eu gostei. Por favor, eu não gostei. Meu Deus não gostei. Eu ganhei mesmo, e eu gostei, e eu gostei. Vai em um vídeo agora, você por favor de resíので Lutuba, lightingue? Foi obrigado. É muito bom. Mas isso é muito bom. Mas não é muito bom. Sim, é muito bom. Não é muito bom. Até mesmo. Mas por aí, você tem uma história de um que as pessoas que são diferentes, mas você não sabe se lembrar mais para o que você não sabe. Você não sabe se lembrar? Sim, sim. Isso é muito bom. Eu recebi os outros processos da música. Eu gostei muito. Esta é a minha primeira reunião de Guilhamevic, me lembro que teimos quando uma primeira reunião de Guilhamevic, Clássico musico Gala, que eu fiz muito tempo com o Natalya Mêchar, eu apesar de me tocar nisso muito, mas eu até mesmo que eu já fui estudando. É a minha última reunião de Guilhamevic, Eu falei que esse texto não era só se revela no texto. Meus textos éattos. E nós teremos textos. Isso significa que esse texto é a boa história, ela envia sozinha, a muitas vezes não se tornou. Porque nesse assunto ela é muito linda. Ele tanto foi empobrada no texto. Foi um filme, no caso é, não é um filme. É o vídeo que era assim. Eu não sei o que é. Mas eu não sei o que é. Mas eu não sei. Mas você tem que falar de uma coisa assim? É o que você está fazendo? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu não sei. Eu não sei. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu falava que era um pouco mais Deixante pela gente, ele era tipo de 10 a 12, ele era de acima. O meu 경우 era de 30 mil noiva. Eu não queria pegar 1 mil noiva, eu queria pegar 1 mil noiva. E eu disse que cada 1 mil noiva era nunca. Você não queria pegar uma coisa mas só. Bem, sim... Ele queria pegar cada vez um dos caros e desculados, mas a minha criança não era tão bom. Como ele era a qual é a seguir no seu universo? A seguir no seu universo internacional, eu li foi transformado em um espaço para ver nos artistas. Eu estou dizendo que eu estou humilde para fazer uma música clássica Eu tenho que fazer uma política sobre jazz Eu estou dizendo que eu estou falando de jazz E o projeto estava no ruso, então ele estava no ruso. Sem o compositor, eu estava ruso, a gente estava no ruso, e ele entrou no ruso e ele estava no ruso. Eu estava no ruso. Eu estava no ruso com a melodia, harmonia. Eu estava no ruso. Eu estava no ruso da ruso, a receita os programas, mas não parecia que comece a passar hides. Não era porque ele era mais bonita. Então, o quanto foi mire, eu acho que, eu não quis dizer... que o dressagem é... que não vai dar a leitura. Ele está aqui no meu papel e vimos. Então, o mesmo dia... e o meu corpo está sentado o Alessandro Romulo e escreviu o vídeo a pica. Então aqui está o teatro. Eu já estava com a minha vida, e eu estava fazendo esse programa, e o dia 3 de outubro foi o primeiro programa, o dia 3 de outubro foi o primeiro programa, e o dia 3 de outubro foi o primeiro programa, e a gente já fazia o jazz. E você já fazia isso? Isso. Uma coisa que ele conhece, ela tem sido tradicionado Por que você pode usar essa música? Sim, porque você não pode usar essa música. Você pode usar esse música, mas o seu nome é outro É um dia que o seu nome é muito bom Mas esse é um dia que fica muito bom E aí a minha amiga, o que é que eu queria, eu queria dizer que eu queria saber o que eu queria. Da movem e me pedi com a minha opinião. Hora, esse é o show. Hora de se mostrar dessa goleja. O show em nós tudo, porque o meu amor é muito especial, que meu amor, eu não togo. Então, eu não vou dizer que o que eu vou dizer que isso foi uma grande, e esse aqui é um carro de frente. Então, eu não posso dizer, então eu não vou dizer que isso é um negócio. O que você sabe? Você sabe que eu vou falar de uma história. Ainda não tem que falarmos hoje. Como você sabe um grande, o que você sabe? Você sabe que eu não sei. Mas você sabe que eu acho que você tem um grande e aí. E então, eu não sei. Não sei. Mas... É uma situação mais difícil. É que eu não sei, que ela tem nada. Eles vieram이라, uns limita-se. Então, então, eles vieram os meus anos, mas como um salão e as nações e uma das pessoas, e isso é um compromisso. Mas primeiro marido, o deles era mais comuns, estava fechando o povo a querer ir a seguir, e este ano começou a seguir a grande carreira, e a vida era muito tremendo. Mas agora, os casos do Moscou viu, o Mosco, a ruso é muito conhecido com os rusos, foram filmadas sobre a vileza. Ainda a minha situação era tão difícil, mas não a mãe. Enfim, aqui estou falando dos anos antes, eu não vou a falar. Mas eu não vou a falar as pessoas que precisavam, mas falavam nos Beastos, aqui nós não vamos noselsão, para a gente ver o somente nisso, Então, a gente vai a falar que tinha uma mulher, Um, então eu queria te ensinar e te ensinar. Vou te colocar aqui. Você vai. Você vai. Você vai. e não gostar de ser um jeito. e tu bota nada a l'aviso que la vida te la gati de la sala e del fila digo digo lo pedo eu digo looked atrela e é o povo de Bagdella lé se me e é o povo d'ámonos é superou isso é o pregador lé ló digo digo e contigo passando e digo Ligabala e pensou vilunete plus� en hablar e passe parisi e passebarla com ele bola e sou costume de bala com fide son de rodo e sou piéna a vlá são sorvete a a mena a vlipar e chamon está john pon seuspedes com mina e perda velhos o fute de gup de la lamprara O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?